E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir muito obrigado por tudo que vocês tem feito aí pelo canal O apoio tá sensacional E você que tá chegando agora no canal, não conhecia, se inscreve, deixa o like, marca o sininho, beleza? Então é o seguinte, vamos lá nas perguntas da semana, entendeu? As 10 que eles separam aí, que eles acham mais interessante, que traz aí pra gente e mostra na rede social dele, beleza? Por favor, podemos fazer mochila de militar com chapas de ferro ou chapas de alumínio em vez de chapa de aça? Você baixou a faixa normal de mochila, é tão injusto Você sabe, você sabe que a maioria das pessoas não tem o helicóptero Por que mudar-te a tábua normais? Para tábuas de carvalho, para construir uma parede nível 3? Galera, porque a tradução fica meio confusa e o Tubarão fica meio embolado aqui pra explicar Entendeu? Aí vamos ver o que eles responderam aqui, ó Estas são as perguntas mais populares da semana Sabemos que as alterações na atualização 1.6.2 levaram muitas discussões O jogo ainda está em fase teste, beta Por isso muda o equilíbrio, uma parte essencial do processo do desenvolvimento O que pode parecer uma má decisão desde a primeira vista Pode ser bom para o jogo em geral Estamos a trabalhar em muitos conteúdos novos Por isso, estas alterações foram necessárias para tornar o jogo mais interessante Mais engraçado e envolver com atualizações futuras O que ele quis dizer aqui, galera? A mudança que teve prejudicou na mochila Você pra fazer uma mochila tá mais complicado Tudo tá mais complicado A roupa, entendeu? Aqueles coletes ficou muito complicado o jogo mesmo Mais difícil E a tábua de carvalho Que só quem tem moto e com gerador consegue o fluido Isso daí, entendeu? Porque na floresta 3 lá Tu pega duas arvorezinhas E quando tu invade lá Vem o big lá te destruir Então não serve de nada praticamente, entendeu? E a parede, né, galera? Ficou muito feio, né? Realmente Ficou muito difícil você montar a sua base Mas também, galera Vamos parar pra raciocionar Tava muito fácil também Você deixar a sua base full nas paredes E o jogo acaba ficando sem graça Porque fica muito fácil Mas não era pra ficar tão difícil como ficou Mas tá de boa Beleza, vamos lá Veio uma perguntinha aqui Beleza, vamos lá Agora Por que os zumbis só atacam os jogadores? E por que não os animais? Ambos têm órgãos, carne e cérebro E estão vivos Então por que não há animais infectados Ou animais a serem atacados por zumbis? Aí ele respondeu Eu respondi até com um pouquinho de ironia Queres que te dê uma oportunidade para entrar em locais Esperar até que todos os zumbis e os animais se matem Uns aos outros Depois Facilmente tudo Quer dizer o que? Você entra lá na floresta Lá Deixa todo mundo se matar Aí você vem só colhendo recursos Realmente Tem lógica Eu só acho que uma coisa que tinha que ter aqui É que os zumbis eram pra atacar os boots Pelo menos o boot era pra atacar Entendeu? Pelo menos isso Mas Tá de boa A resposta foi boa A pergunta também foi legal Não foi bem não Vai adicionar um lancha-chamas? Olha a pergunta Vai adicionar o lancha-chamas? Vamos revelar O primeiro conceito amanhã Então galera Significa o que? Que vai revelar alguma coisa sobre o lancha-chamas amanhã Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que acontece aí Beleza? Vamos lá Por que as zonas de inverno não se congelam Quando não estão a usar armaduras de pele? Eles só bebida muito Não entendi legal essas perguntas aqui Pelo menos porque eu não estou aprofundado lá naquela área de gelada lá Acredito que se beber aquele drinkzinho lá Você aquece o corpo e vai embora Fica top né galera? Vamos lá Há alguma hipótese de adicionar aves ao jogo? Aí eles responderam Na verdade pensamos em aves Mas precisamos de encontrar um papel perfeito para eles no jogo Simplesmente adicionar numa nova multidão Não vai evoluir o jogo Talvez eles indiquem Você a sua aparência inimiga em um local É o que eu quis dizer aqui Estão pensando em adicionar Mas querem analisar O que que acontece? Você coloca tem umas aves naquela árvore lá Aí você vai chegando mais próximo lá Aí de repente o zumbi passou por ali As aves começam a voar Então você vai se ligar que tem um zumbi ali Deu para entender mais ou menos isso né galera Mais ou menos De repente um zumbi diferente Vai poder mostrar ali as aves né O cara vai pegar e vai meter o pé Agora vamos para a sexta pergunta Pode adicionar mobilidade enquanto usa a sua arma? Vamos pensar em possibilidade de aumentar a mobilidade Mas não neste momento Agora essa mobilidade eu não sei Será se é de mira né galera? Porque quando você aperta para tirar Ele já aponta para um canto Entendeu? Eu prefiro desse jeito Do que você ficar controlando a mira Eu prefiro assim Acho que do jeito que está Não precisa mexer Vamos lá na sétima pergunta Vamos ver o que eles acham aí Será que é uma maneira De não limpar Quando precisarmos De tomar banho Mas estamos longe de casa? Com um spray Ou uma toalha molhada? O que que acontece? Já teve essa pergunta no passado Entendeu? Só que o rapaz perguntou Em ter nas florestas Nas pedreiras Um banheiro Entendeu? Tipo um banheiro químico Entendeu? Vamos Eu achei interessante isso daqui De repente vem com spray Pô toma um spray Tu se limpa né? Aí pode ser uma boa Aí coloca aqui Está bem Vamos fazer isso Significa o que? Está afirmando que vai botar isso no jogo Então é uma parada interessante Spray de limpeza? É Ó rapaz Vai ser top Gostei Gostei da pergunta E gostei da resposta Achei muito da hora mesmo Vamos para a oitava pergunta aqui Vamos ver Será que poderemos cometer suicídio Em uma situação sem fim? Não existe tais situações Que você sempre Tem que lutar Até o último minuto Até o fim Entendeu? Você tem que lutar Até o último sangue Que tu tiver nas veias Tu tem que cair para dentro Cara Gostei da resposta Não curti a pergunta Porque não tem lógica Cara Você cometeu suicídio Vem o Big One lá Você vai se matar Tu não vai se matar Tu vai correr Igual eu faço Corro direto do Big One Quem acompanha o canal aí sabe Beleza galera Vamos lá Deixa no comentário O que vocês estão achando Aí das perguntas Eu não curti muitas perguntas Essa semana não Semana passada foi melhor Deixa aí a opinião de vocês O que vocês acham O que poderia mudar no jogo Manda aí no comentário Que eu vou pegar Vou mandar e-mail para eles Estou sempre em comunicação com eles Beleza? Agora vamos para a nona pergunta Será que podemos atacar Depende tanto de um helicóptero? Depende tanto de um helicóptero Porque é tão difícil conseguir isso Assim como na vida real Ter um transporte Abre a porta E várias oportunidades E dá-lhe algumas vantagens Sim Não é assim tão fácil Apanhar o helicóptero Mais uma vez Que seja o dono dele Para sempre O que acontece aqui galera? Helicóptero Eles estão falando de moto Entendeu? De moto Tá? É... O que acontece? Realmente é muito difícil Hoje você ter uma moto Cara o jogo Tá muito difícil Mais um exemplo Eu consegui a moto Eu jogo há bastante tempo Fiquei full Agora tem gente Que tá entrando no jogo Agora já quer a moto Joga Invade o banque O banque é dois dias Pega e invade de novo Vocês não precisam Gastar muitas armas Você pode invadir rapidamente Sem gastar muitas armas E pegar aquelas armas Pegar as peças do... Do motor Quem pode ir de amar Tem aquela loja lá Compra para dinheiro na loja lá Que vai conseguir as peças Para montar essa moto Montou essa moto Foca no... No seu gerador Beleza? Presta muita atenção Moto e gerador São as principais coisas do jogo Tanque É... É... Bancada de armeiro Pode deixar para segundo plano Beleza? E aí galera Deixem aí no comentário O que vocês acharam das perguntas Eu achei muito top Muito legal As perguntas foram da hora Foram massa mesmo Cara Muito massa Inteligente aqui Mas por achar Que semana passada Ainda foi melhor do que essa Beleza? Se você ainda não é inscrito Do canal Se inscreve Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Quem estiver assistindo o vídeo Até o final Coloca assim Hashtag sorteio Galera Estou preparando o sorteio Para vocês Não é coisa grande É uma coisa legal Agradecimento Por tudo que vocês Têm feito pelo canal Entendeu? Eu me sinto na obrigação De fazer esse sorteio Eu sou o Clash Royale Ele morreu no canal E morreu no canal Entendeu? Estava pegando mil visualizações Eu com um canal De 175 mil inscritos Pegando mil visualizações Galera Foi muito complicado Muito complicado mesmo Aí eu comecei a postar Tubarão junto Postei Last Day Last Day começou a dar bom Eu foquei no Last Day E muito obrigado a vocês Que me assistem desde o começo E quem está chegando agora No Last Day Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Galera Deixa no comentário O que vocês acham aí Dessas Respostas e perguntas Tamo junto Abração Fiii